Salve galera, mais um vídeo de Marvel Snap aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês um deck de Red Hook e She-Hook. Então, um deck focado em duas cartas com muito poder, né? Dez de poder cada uma. Red Hook ainda vai se bufando conforme o oponente não gasta energia. A She-Hook aqui, por mais que ela seja custo seis, a gente consegue fazê-la um pouco antes por causa da passiva dela aqui de ter menos um de custo. E a ideia é também conseguir fazer o Red Hook antes, utilizando a Hope Summers pra rampar a mana, tá? Então, cada carta que a gente jogar ali, a gente já ganha mais um de energia. Então, a gente vai rampando mana com ela, conseguindo fazer essas cartas o mais cedo possível. A gente tem o Taskmaster pra copiar o poder delas, né? Então, você pode pegar um Red Hook com bastante poder ou até uma She-Hook bufada aqui pela Gwenpool, pela Nicominoro. Então, o deck gira muito em torno dessas três últimas cartas aqui pra ganhar o jogo, tá? Hope Summers pra rampar a mana, usando a Kit Pride aqui, que você pode ficar jogando sempre ela no campo da Hope Summers e ir ganhando mana. E a gente usa... Cara, é um triozinho aqui pra counterar a meta, né? Armor pro deck de destruição, Killmonger pro deck de custo um, Marvel Boy. Shang-Chi aí, countera diversas cartas que passem dos 10 de poder, né? Qualquer deckzinho aí de mobilidade aí da vida, a galera vai farmando muito poder nas cartas. Então, Shang-Chi countera também. E é isso. Então, vou fazer algumas partidinhas com o deck. Espero que vocês curtam. Já vão deixando aquele seu likezão no vídeo, que ajuda demais. E bora. Então, aqui, upei bem pouco de rank, desde que resetou a temporada aí. Acho que saí no 70. E aí, tô no 80 agora. Então, bem pouco. Vamos ver com qual deckzinho eu chego no infinito. Ó, as cartas custam a menos. Já é bom pra gente. Muito bom pra gente. Só que se a gente comprar as cartas certas, né? Obviamente. Ué, ele tá com o deck de destruição e ele... Saiu assim já? Ó. Ok, eu vou esquipar o meu turno 2. Pra fazer o Shihook no turno 3. Já vou dar Slam. Faz o Shihook no 3. Task Master com 12 de poder aqui no... No 4. Se ele tá de casar, ele tem bastante carta costume. A gente caltera com... A gente caltera com o Killmonger. A gente cal manipula... Ela vaihhh. Vai. Iобще bom vou esquecer. Ela vai. Vai. Até já vai. Casi. Bom, Red Hook na primeira. Já dei Snap, já. Esse Killmonger vai ser bonito ou não, gente? Só me digam isso. Se esse Killmonger vai ser bonito ou não. Ó, Elisa deu mais Snap. Eu falei que o nosso deck alterava o meta. Oito Cubos, filho. Oito Cubos. E ó que, mano, ele encaixou bem esse Kongo, tá? Olha o tanto de poder que ele tava em cada campo, velho. O Xão encaixou bem, velho. Isso, tá horrível tudo. Essa match foi legal. Killmonger dolorido, mano. Horrível a mão. Jogar aqui, né? Vou dar uma segurada, vamos ver. Isso, tá bem. Mano, tá bem zoado isso aqui, viu? Ele vai jogar. O cara aí não fez nada. Noturnal 2 de deck de destruição. Ops, ops. Ops, ops. Fazer isso aqui. Vai jogar o Deadpool aqui pra ser destruída. Eu vou focar zero no primeiro campo. Talvez ele ganhe aqui com o Wolverine, sei lá. Que é o seguinte, é... Que vai ser um Red Hook da vida. E tem o Task Master pra finalizar. Ele tá bem... Mano, ele tá com a destruição, mas ele tá bem mal. Tá bom, mano. Eu já tinha guivado a... A primeira pra você, fio. Você pode ficar com a primeira. A questão é, ele vai tentar ganhar aqui? Ou vai tentar ganhar lá na... Aqui? Acho que ele vai tentar ganhar aqui, né? Já recuou, já. Fazer o Task Master aqui. Ele não tem como tirar nove... É, não sei. Sei lá, death, talvez. Não sei. Poderia fazer algum Empurro aqui. Pra ir aqui pra 20. E fazer o Armor aqui. Também. A gente abrir primeiro que ele. Acho que podia ser uma boa. Bora pra terceira, hein? Será que rola três ruins em seguida? Cude aqui. Cara, eu acho que pra mim chega a ser interessante substituir aqui. Eu não faço muita carta. Não sei o deck do cara também, né? A real, tô mais pra substituir essa aqui. Agora, vamos para você. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. O caramba, tá pensando igual eu. Mano, ficou muito ruim o jogo pra gente, de verdade. Mano, tá pensando igual eu. Mano, eu acho que ele ganha aqui, né? Vou pagar pra ver. Opa! 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 Mané, a Nicol Minoru com o pior bagulho possível, vai, tá tudo ruim. De verdade. Pensando que o melhor aqui é o task. Nessa parte... Opa! 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 Como é que ele? Mano, como é que esse cara tinha 55 Deadpool? Ah não, ele não chapeia. Mano, que jogada que ele fez, mano. Que jogada que ele fez, de verdade. Não vou nem recuar, mano. Não vou deixar ele ganhar dois pontos. Eu sou Iron Man. É isso, rapaziada. Primeira derrota. Caraca, mano. Ficou bem, jogou bem demais ali, velho. Armor também demorou pra vir. E o... Aqui também mostra o meu Killmonger errado, né? Porque se eu guardasse o Killmonger pra última, ele revelando o primeiro... A gente tirava o Dead... Está bom. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse deck. E até o próximo vídeo. Valeu.